Bom dia, meninas! Bem-vindas a mais uma transmissão aqui do nosso cafezinho da tarde. Eu vou conversar com vocês um pouquinho hoje sobre o nosso plano de oração. Esperar vocês começarem a entrar na nossa transmissão. Quem estiver disponível, estiver limpando a casa, estiver lavando louça, abençoando o nosso lar com as nossas atividades do lar, eu vou poder conversar com vocês um pouquinho sobre o nosso plano de oração. O plano de oração, gente, ele está disponível em nosso site. Ele está disponível no planejamento. Quando você vai lá no planejamento das atividades desse ano, você vai encontrar o plano de oração prontinho para imprimir. A gente tem duas versões do plano e vai ter uma terceira agora, que eu vou estar colocando nesse próximo mês, que é essa que eu vou compartilhar com vocês agora. Então, oi, Jacimara! Oi, Daiane! Ó, meninas, eu vou baixar um pouquinho o volume aqui da televisão. Minha filhinha está assistindo televisão. Só um segundinho. Oi, da mamãe, vai se abaixar só um pouquinho. Eita, papai, dela, cortando a grama. Papai está cortando a grama, filha. Cortando. Pronto, meninas, olha. Vou mostrar para vocês aqui. Oi, Régia, oi, Daniele. Bem-vindas. Então, o plano de oração que a gente fez para esse ano é esse plano aqui. Você vai encontrar esse plano na nossa página, como eu falei. Você vai encontrar no planejamento. E eu anexei a minha na referência de Tiago 5,16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros, orem uns pelos outros para serem curados. A oração do justo é poderosa e eficaz. Eu coloquei aqui os meus versículos favoritos sobre oração. Eu tratei a página e coloquei. E daí eu anexei, gente, a página com a fita wash do lado. Também coloquei a fita wash na parte de trás. Então, ela ficou bem firme. E eu coloquei papel contato dos dois lados. Por isso que está brilhoso assim. Foi o papel contato que eu coloquei. Eu colori e depois coloquei o papel contato. Esse plano de oração não foi eu que criei. Esse plano de oração eu traduzi. Eu já coloquei o agradecimento no nosso Instagram. A pessoa que criou o plano é uma mulher aqui dos Estados Unidos. Ela tem um fichário de oração. E esses tópicos são, cada partezinha dessa é uma folha do fichário. É tudo em inglês. E daí eu traduzi e criei esse plano, agradeci a ela. E anexei na minha Bíblia. O problema para mim, Karina, é que eu faço esses estudos do cafezinho normalmente durante o dia. Não à noite. E eu oro, eu quero orar isso à noite. Antes de eu ir deitar, eu escolho um tópico. Normalmente eu faço dois tópicos. Então, eu escolheria um exemplo. Adoração. Daí eu adoraria Deus nessa primeira fileira. E oraria pelos meus filhos na segunda fileira. Nessa primeira fileira também. No outro dia eu faria. Primeira fileira pedindo pelo marido. E primeira fileira por mim. E assim eu ia alternando. Porque realmente são muitos tópicos de pedido e agradecimento a Deus e versículos para se orar num dia só. Então, eu normalmente divido. E ele é bem completo, sabe gente? Ele tem 20 tópicos para cada. Adoração, marido, filhos, por mim, alcançando o mundo. Tem os versículos para orar pelos amigos, família, pelo próximo, pela nossa igreja. E pela palavra de Deus, agradecendo a Deus por ela. Esse plano eu fiz no tamanho, já para ser anexado, a Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Que é a Bíblia que a gente utiliza. Deixa eu puxar aqui a capinha da minha para vocês verem. É a Bíblia que a gente utiliza no cafezinho, para fazer os estudos. Por ela ser uma Bíblia que tem espaço entre os estudos dela. Ela tem espaço para a gente poder estar fazendo as nossas ilustrações. Então, eu quis colocar nela. Mas, eu não levo essa Bíblia para o meu quarto. Essa Bíblia fica no meu birô ou na minha mesa de cozinha. Onde eu trabalho, converso com vocês. Aqui, eu estou falando com vocês do meu birô. Tem minhas coisinhas, meus livros. E, então, eu não levo para o meu quarto. Então, eu acabo não levando essa folhinha para o quarto. Então, o que é que eu decidi fazer? Outras mulheres tinham me pedido para eu fazer esse plano no tamanho para anexar a Bíblia de leitura de dois anos. Que é essa daqui. Vou mostrar para vocês. Essa daqui é a minha outra Bíblia. É a que eu faço a minha leitura de dois anos do cafezinho. Vou pegar aqui para vocês. Que é a minha Bíblia da mulher. Leitura, devocional e estudo. Então, essa Bíblia, gente, ela foi uma das primeiras edições dessa Bíblia da mulher. Ela ainda era em parceria da Mundo Cristão com a Sociedade Bíblica do Brasil. Hoje, você encontra essa Bíblia pela Sociedade Bíblica do Brasil. A minha, a edição, foi de 2003. Então, eu quero anexar agora esse plano a essa Bíblia. Porque essa Bíblia é a Bíblia que eu utilizo para a minha leitura de dois anos. Que eu levo para a minha cama normalmente, antes de eu dormir, eu leio. Então, ela vai ser a Bíblia que vai estar no meu quarto. Vai ser mais fácil para eu estar orando com ela. Então, o que foi que eu fiz? No mesmo plano, a gente tem duas opções no site. Você vai poder encontrar hoje ele, para o tamanho da Bíblia da mulher de fé, gratuitamente, tanto sem colorir, assim, para você colorir você mesmo, quanto colorido. Para quem quiser só imprimir a versão do meu, já colorido, e colocar na Bíblia de vocês. Quem tem a Bíblia de estudo, a Bíblia da mulher, só a Bíblia da mulher mesmo, não tem a Bíblia de estudo da mulher de fé, eu fiz no tamanho agora para você colocar nela. É isso que eu vou trabalhar com vocês aqui hoje. Eu preciso para colocar na minha. E eu não acredito que eu tenha feito nenhum vídeo ainda anexando a uma página à Bíblia. Então, eu vou estar fazendo isso hoje também. Eu vou estar falando aqui... Olha, a Daiane, ela perguntou... Karina, eu quero uma Bíblia nova. Você me indica uma que tenha palavras que dê para entender melhor? Olha, Daiane, a linguagem da Bíblia da mulher da SBB, ela é meio complicada. Ela é uma das primeiras traduções, ela é Almeida, essa minha aqui é Revista e Almeida, e o versículo é um pouquinho mais complicado. Deixa eu ler para você aqui o versículo que a gente estava lendo no devocional da minha filha hoje. 2 Coríntios 9, para você ver, eu vou ler nas três Bíblias e para você ver aqui. 2 Coríntios 9, 8. Pronto, essa daqui é a da Bíblia da mulher. Vamos abrir nessa daqui. 2 Coríntios 9, 8. E eu vou abrir... Essa daqui, gente, é a Bíblia do cafezinho da tarde, que a gente fez com a minha Bíblia personalizada.com.br e eu tenho amado simplesmente ler nessa Bíblia, porque ela é de uma linguagem clara. A linguagem que eu escolhi foi a nova tradução na linguagem de hoje, então é uma linguagem muito clara em português. E a letra é gigante dessa Bíblia, então ela é maravilhosa para a leitura. Vou pegar aqui para vocês, eu fiz as abas dela, eu fiz uma cor degradê, está vendo? Vai ficando de um rosa bem choque para um rosa bebê. Ficou muito fofo. Deixa eu abrir também aqui. 2 Coríntios 9, 8. Então, vamos lá. Vou começar com a Bíblia da Almeida para vocês verem a diferença da linguagem, tá bom? 2 Coríntios 9, 8. Pronto, essa foi a primeira. Daí agora a gente vai ler na NVI, que é a linguagem da Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Daí a gente vai ler agora, já ficou um pouquinho mais simples, né? Daí agora a gente vai ler na Bíblia do Cafézinho da Tarde, pela nova tradução na linguagem de hoje. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam, para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam, e ainda mais do que o necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Então, vocês veem a clareza dessa Bíblia, né? Se você está lendo realmente um texto, você quer uma Bíblia para você carregar na bolsa, para carregar na igreja, essa Bíblia aqui, gente, ela simplesmente é excelente. Fora que ela não vai precisar de uma capa, né? Você comprar uma Bíblia assim já, linda desse jeito, você não vai precisar de uma capa. Daí você só compra as abinhas na nossa loja e aplica, tá vendo? Daí a Bíblia já fica perfeita, você não precisa nem comprar uma capa, a capa dela é capa dura. E eu coloquei a fitinha, o papel contato por cima, para proteger bem, né? Então, assim ela ficou perfeita. Pronto. Explicado. Então, essa seria, Daiane, a que eu aconselharia você comprar. Se você quer uma linguagem mesmo, bem de fácil acesso e um tamanho bom para a leitura. Seria essa. Ela está no valor de 40 reais. 40... Ai, gente, você tem que olhar direitinho. Vão aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Minha Bíblia, personalizada.com.br. Eu não lembro o valor. Deixa eu olhar aqui rapidinho para vocês. Ser mais fácil eu olhar e dizer logo. Me dei um segundo. Eu vou entrar aqui no meu computador. Vocês podem comprar com essa capa do cafezinho da tarde e tem também a capa do Satisfeita na Graça. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se você for no YouTube, eu tenho também um vídeo do... do review dessa Bíblia. Deixa eu pegar aqui rapidinho para mostrar para vocês. No YouTube eu tenho um link. Se você for nas publicações anteriores também, tem um link. Eu posso deixar o link dela aqui em cima também. Sem problema para vocês depois da transmissão desse vídeo. Só confirmar o preço aqui porque aí já fica claro para vocês. Ela está... R$39,99, gente. Deixa eu mostrar aqui no site rapidinho. Aqui, ó. Ela está R$39,99 no site minhabibliapersonalizada.com.br E está em promoção, viu, gente? A tradução que eu escolhi foi a nova tradução na linguagem de hoje, Fonte Gigante. Por isso que ela está com esse fácil acesso para vocês. O preço normal, gente, das Bíblias é R$70,00 no site deles. E a nossa, por a gente ter parceria, está por esse valor. Então, está bem em conta. Uma Bíblia bem em conta, você vai poder estar comprando as abas no nosso site e fazendo a sua Bíblia completa desse jeito. Pronto. Respondida a perguntinha, vamos ao nosso plano de oração. Então, vou fechar aqui minha Bíblia de Estudo da Mulher de Fé. Vou guardar a outra Bíblia e vou começar a pintura desse daqui. A partir do próximo mês, esse mês ainda não, mas próximo mês eu vou colocar o arquivo no site. E daí você vai poder estar fazendo o seu plano de oração e colocando na sua Bíblia também. Gente, eu leio já os comentários de vocês. Me dei um segundinho aqui para me organizar, para eu fazer a pintura. Pronto. Eu vou colocar, gente, no mesmo versículo, em Pedro. Então, eu vou lá para Pedro, o mesmo que está na outra. só confirmar aqui qual é o versículo. Se foi... Ai, gente, é Tiago. Tiago 5, não é Pedro. Vamos lá. Tiago 5. Pronto. Então, vai ser aqui entre Pedro e Tiago que eu vou estar fazendo a aplicação da página, tá bom? Aqui, provavelmente, depois eu vou fazer uma ilustração, mas não vou fazer agora. Deixa eu dar uma olhadinha. Olha, a Daniele está falando que esse plano ajudou demais a organizar as orações. que benção, Daniele. A Shirley está perguntando se eu conheço a Bíblia da Família por Jaime Klepper. Não, amada, eu não conheço, Shirley. Ela está falando que ela tem uma linguagem bem simples. Cleiciane está perguntando se o canal tem ensinado a fazer capa de tecido? Tem sim, amada. Tem um dos playlists lá que é vlog. O primeiro vídeo do vlog eu ensino a fazer essa capinha aqui, ó, de patchwork. Então, eu ensino a fazer essa capinha, eu fiz toda pelo vlog, eu ensinei vocês a fazerem. Esta Bíblia tem dicionário? Maria Alice, tem. Essa Bíblia aqui do cafezinho tem dicionário, sim. atrás, você vai encontrar um dicionário, ui, gente, é uma só página, peraí. Pronto, você vai encontrar um dicionário bíblico, tá vendo, ó, bem legal. Essa da, da mulher, da SBB, ela não tem, deixa eu mostrar aqui atrás para vocês, ó, ela não tem um dicionário, um dicionário bíblico, porque ela já é de estudo, então, tudo você vai estar encontrando na parte de baixo, já. Todos os comentários, você já vai estar encontrando nessa parte de baixo, então, não vai precisar de um dicionário bíblico por conta disso. A Bíblia de Estudo da Mulher de Fé não tem dicionário bíblico, não. Deixa eu abrir aqui atrás para mostrar para vocês. Ela tem a mesma coisa, ela tem o... Vou mostrar aqui, peraí. a concordância, é isso que ela vai ter, ela vai ter a concordância que vão ser referências onde você encontra aquele nome. Ah, gente, tem também, está aqui, ó, peraí. Ela vai ter dicionário de termos, sim. Ó, a Bíblia de Estudo da Mulher de Fé tem a genealogia das Mulheres da Vida de Jesus, né? Vai ter Jesus e as Mulheres do Novo Testamento e a concordância bíblica e o dicionário. Ó, está aqui, ó, as Mulheres, daí tem Mulheres do Novo Testamento, daí tem o dicionário, então, ambas têm o dicionário. Essa daqui, da Bíblia de Estudo da Mulher de Fé e a Bíblia do Cafézinho, ambas têm o dicionário. Maria Alice, a gente tem a Bíblia da Mulher de Fé, de Estudo da Mulher de Fé no nosso, na nossa loja, www.cafezinho.iluria.com e essa outra, que é a Bíblia do Cafézinho, você vai encontrar nesse site, minhabibliapersonalizada.com.br. Pronto, gente, eu vou começar aqui a pintura agora. Eu vou fazer igualzinho eu fiz o outro. Deixa eu pegar aqui minha outra Bíblia, vou deixar aqui aberta. E vou fazer igualzinho a pintura. Deixa eu deixar ela abertinha aqui, pra eu poder me guiar. E daí eu vou fazer essa daqui do mesmo jeito. Eu utilizei pra essa pintura os lápis de cor da Marco Rafini, quando eu fiz essa primeira. Então, eu vou estar utilizando dessa vez os lápis de cor da Crayola, que são os que eu tenho aqui, e os lápis de cor do Cafézinho, que estão aqui no meu estojo, que a Karen fez pra mim. mostrar pra vocês aqui que coisa linda. A Maria Alice entra no... Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui pra ti. www.cafezinho.iluria.com Pronto, amada, tá aí. Acabei de escrever. Então, eu vou começar com a palavra adoração, que eu fiz um... Ah, sabe o que também? Vou utilizar o presente que eu ganhei da Thaísse, que foram os lápis de cor da Faber metálico, porque eu vou utilizar o dourado. Então, eu vou tirar eles aqui da caixinha, que aí eu posso utilizar também. Fica bem legal. Pronto. Coloca eles aqui. Pronto, gente, eu vou começar com a palavra adoração. Vou fazer... Estou utilizando o lápis de cor da iHall, que é o lápis de cor do nosso kit de ilustração bíblica, que a gente vai estar lançando agora esse sábado na nossa loja. Daí, eu vou começar com ele fazendo um degradê de um amarelo escuro pra um clarinho aqui no fim. Maria Alice, você entendeu, né, amada? As duas bíblias têm dicionário. A bíblia de estudo da mulher de fé, que a gente vende na loja, e a bíblia do cafezinho também, que é com a letra gigante. Ambas têm dicionário, mas a bíblia de estudo da mulher, a bíblia da mulher da SBB, que a gente não vende ela. Que é essa que eu tô fazendo esse plano pra ela. Ela não tem porque ela já é de estudo, né? Ó, gente, eu tô usando o dourado agora, da Fábio Castel, o metálico, que foi o presente da Thaís, que ela mandou pra mim. Pronto. Daí agora eu vou para o verdinho das folhinhas aqui, vou pegar os dois tons de verde, vou pegar o verdinho um pouquinho mais escuro. e aí eu vou pegar o verdinho mais claro. Pronto. Daí, esse Filhos eu fiz com a caneta prata. Com a minha caneta prata, eu peguei aqui e daí eu fiz a caneta gel prata com glitter, eu fiz os pontinhos. Pronto. Pode ver o contraste. Daí eu vou agora pra por mim que eu fiz um roxinho e daí fiz um coraçãozinho mais escuro dentro. deixa eu pegar aqui os lefos de cor, pegar o roxinho, fazer um roxinho e um rosinha e o vermelho pro coração as cores que eu vou estar utilizando aqui. E aí sempre com movimentos circulares bem delicados. gente, o kit de ilustração bíblica que a gente vai estar carregando esse sábado ele vai ter esse slapstick que eu estou utilizando aqui que são 24 cores ele vai ter duas canetas da Micron a 0.5 e a 0.1 e duas fitinhas washi tape que você vai estar utilizando no a gente vou usar agora o prata da Faber prata não gente metálico desculpa só pra fazer a bordinha aqui pronto aí eu vou fazer com rosinha essa parte de dentro pode filha deixa a mamãe só terminar de pintar aqui que você senta tá bom pronto eu vou fazer essa partezinha aqui vem cá mãe senta aqui com a mãezinha mamãe tá pintando tá vendo plano de oração mamãe tá pintando só não pode não você não pode você pode sentar no meu colo mas você não pode mexer tá bom a Marta tá dizendo que ela quer um kit pois é Marta vai tá no site no sábado viu amada a gente tá carregando as coisas no site aos poucos porque é muita coisa pra gente fazer sozinha então eu e a Carol a gente dividiu bem as datas pra tá colocando as bíblias primeiro a gente carregou agora que são encomenda pro próximo mês tem eu acho que umas duas no site eu carreguei hoje os kits vão ser carregados agora esse fim de semana no sábado e as para filho por favor se você for ficar aqui desobedecendo mamãe não vai deixar você ficar aqui não pode chutar a mesa não pode bater porque mexe a mesinha e mamãe fica erra tá bom não pode senta direitinho com a mamãe mamãe ama você aqui comigo só não pode desobedecer tá bom aí as abas vão ser a partir do dia 20 a gente vai ter tanto as abas que já vem cortadas quanto mamãe vai já fazer tá bom tanto as abas é a gente tem que esperar papai papai tá cortando a grama aí as abas a gente vai ter tanto as abas já cortadas quanto as abas para serem cortadas né sem o corte então você vai poder receber o arquivo em folha e você mesmo corta faz a aplicação do papel contato ela vai sair mais em conta por conta disso né porque a gente não vai ter o trabalho do corte então a gente vai estar disponibilizando no nosso na nossa loja a partir do dia 20 pronto esse é o primeiro daí eu vou colocar agora o amarelo tu tá contando vai sentar no sofá oi meu amor caiu caiu do meu birô não pode não meu amor o marcador de página primeiro lugar você não pode pedir gemendo segundo lugar eu não permito você brincar com meus marcadores de página não não vai brincar pra lá vai Isabela vai sentar no sofá filha ei 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 mãezinha olha pra mim olha pra mim olha pra mim pare de gemer se você não parar de gemer você vai pro seu quarto até você voltar feliz eu não vou lidar com o seu gemendo você vai brincar no seu quarto não pois vai sentar no sofá pois tá bom vai pro seu quarto vai Bela não vai pro quarto até você voltar pro quarto tudo melhor vai quando você tiver pronta pra voltar filha você vem mas sem gemer filha treinamento gente treinamento e paciência pra treinar a criança no caminho que vai vendar viu muita paciência eu tava assistindo essa semana a pregação de Elizabeth Elliot ela tava falando sobre isso que esse é um dos métodos que ela utilizava que a filha dela utilizava quando a criança tá gemendo ela mandava pro quarto até a criança ela diz sem audiência não tem show né pronto aí eu vou colocar agora a caneta gel terminou você parou você parou de gemer ok pois vai brincar é aqui não filha filha aqui não fazendo zoada não você pode brincar no seu quarto você quer brincar no seu quarto não no seu quarto tá bom ficando quietinha pode aí ela falava sobre isso né sobre a a educação dos filhos muito interessante a forma como ela compartilhava essa parte de disciplina infantil pronto daí vou colocar mostrar pra vocês aqui como está no original e como está no que eu tô fazendo esse aqui é o original mostrar pra vocês o brilho dele tá vendo e aqui tá o que eu tô fazendo ainda vou adicionar mais glitter eu tô esfumaçando aqui a caneta gel com o dedo pra ficar só a sombra pra não ficar a linha dela então eu passo a caneta gel depois eu esfumaço com o dedo ó pronto mesma coisa eu vou fazendo esses tracinhos uma coisa boa vanda vanda tá dizendo que ela já imprimiu todos os estudos hoje ela começa a fazer ó gente é uma alegria muito grande ver esse interesse na palavra de deus esse carinho pela palavra de deus né através das meninas a gente tem um grupo de estudo no cafezinho quem não entrou ainda quiser entrar a gente tem o link na nossa publicação fixada você vai poder encontrar o link lá mas você pede pra entrar a gente adiciona mas é muito uma benção muito grande ver as mulheres compartilhando o dos seus estudos né mães com crianças pequenas como eu que fazem a pintura fazem a essa parte de estudo com as crianças e elas aprendem pelo exemplo né a dedicação da gente bom almoço regia depois você assiste o resto no youtube minha linda quando eu colocar lá se preocupa não cuida da família aqui a gente vai almoçar eu tenho um pouco de torta ainda fazer uma torta fiz torta esse domingo tô despreocupada que eu não preciso fazer almoço pronto olha vou mostrar pra vocês aqui pra que eu esfumaçar porque aí eu não vou ter linhas no desenho eu só vou ter o sombreamento tá vendo ó do glitter por isso que eu esfumaço ó pra ficar esse efeito agora eu vou fazer o efeito da lâmpada dessa partezinha de baixo como é que eu vou fazer eu vou utilizar dois lápis de cor metálicos cinza né e o prateado oi amor eu tô eu tô fazendo o coisa meu nome o plano de leitura com as meninas aqui eita Bela brincar lá fora Bela eita Bela eita Bela alegria pronto eu tô fazendo aqui daí eu quero que a luz esteja aqui no meio então eu vou deixar essa parte do meio sem pintar e eu tô pintando na direção tá vendo ó então a parte do finzinho sempre é mais escuro e a parte do meio mais clarinha então é isso que eu tô fazendo e vou deixando essa linha no meio da claridade daí eu vou agora entrar com o mais clarinho vou já desligar aqui a televisão gente pronto daí eu vou pegar o a minha borrachinha e aí eu vou ligar o meu rádio tá bom tá aí em cima Bela seu sangue essa está perto da batedeira filha o posto do mixer perto da batedeira ok deixa eu pegar minha borracha aqui daí eu vou apagar essa parte do centro pra poder fazer o efeito de luz ó que legal que fica pronto daí eu vou escurecer mais um pouquinho a lateral beijo danielle Deus abençoe você amada eu aqui vou fazendo as coisas quando eu posso gente essa semana a gente tá de férias aqui em casa então tá mais tranquilo pra eu poder tá pintando mais mas eu passo semanas sem compartilhar com vocês coisinhas né quando eu realmente não tenho como pronto agora eu vou com o azul bebê nessa parte pegar o azul bebê aqui nessa parte alcançando o mundo mesma coisa eu utilizei uma parte mais escura pra parte da da borda e daí ele vai se apagando né pra essa parte de dentro tá aí nessa parte de alcançando o mundo eu coloquei é as as autoridades né da gente aqui nessa terra que a gente possa estar orando por eles muitas vezes a gente só reclama esquece esquece o mandamento né de orar por eles de estar intercedendo ao pai por eles aí eu coloquei pra gente lembrar pronto aí eu vou apagar um pouquinho a parte de dentro pra dar um efeito mais de já espalhando pronto eu quero pegar o cor da pele e aí eu vou fazer aqui um pouquinho também o esfumaçado pra ficar uma cozinha assim bem legal acho que meu bebê acabou de acordar ali gente vou já pegar ele daí eu não fiz nenhum outro efeito nele eu só fiz mesmo essa parte de eu vou fazer essa partezinha aqui do fim pronto daí o coraçãozinho eu fiz vermelho mesma cor que eu usei pro outro e daí eu vou colocar um pouquinho de caneta gel vermelha no coraçãozinho olha que chique que coisa linda pronto vou mostrar pra vocês pronto aí agora eu vou pra essas partezinhas desses detalhes da parte de baixo amigos eu fiz da mesma forma eu só utilizei a caneta gel prateada que é o que eu vou tá utilizando aqui aí família eu fiz um vermelhinho com laranja daí eu fiz as folhas também com efeito começando escurinho indo pro claro daí eu vou fazer assim olha que coisa fofa daí essa parte de dentro eu fiz assim a parte de dentro um pouquinho mais escura e daí indo clareando um pouquinho a parte de fora daí eu utilizei eu acho que o rosinha mas eu vou utilizar o cor da pele pra dar esse esse efeito aqui vou usar um pouquinho de cor da pele nas folhas também pronto aqui eu utilizei pra dourado nessa parte lápis de cor dourado esses eu tinha utilizado o do Marco Rafini quando eu fiz da primeira vez e agora eu tô utilizando os da Faber então mesmo sendo um lápis de cor diferente tá dando um efeito bom daí eu coloquei uns pontinhos com canetinha vou pegar a canetinha laranja aqui caneta gel laranja esses pontinhos aqui e essas florzinhas eu fiz uma roxinha uma rosinha e uma azul rosa roxo e azul daí eu fiz aqui a roxinha e aí eu fiz a rosinha e aí eu fiz a azul pronto aqui eu vou fazer gente o centro dela vou fazer vermelhinho pronto daí eu vou cobrir tudo com a caneta com o lápis de cor da pronto pronto meninos agora eu vou pegar o papel contato para eu colocar cortar e colocar por cima e daí eu vou adicionar a bíblia tem que cortar aqui no tamanho já está do jeitinho que eu quero mostrar para vocês os dois o anterior esse aqui foi o novo que eu vou estar colocando na bíblia da mulher e esse daqui é o primeiro que é o que está na minha bíblia de estudo da mulher de fé vou pegar aqui o papel contato e vou cortar no tamanho a minha tesoura aqui limpar aqui os meus lápis para poder ter espaço para poder ter espaço guardar essas coisas aqui antes de fazer que eu vou pegar Pronto. Vou ter espaço pra cortar aqui. Pronto, como eu aplico o papel contato, meninas, eu coloco o papel contato em cima, daí eu deslizo com a régua, vou colocar aqui em cima, fica mais fácil vocês verem. Daí, eu vou pegar, vou abrir o papel contato, só a bordinha dele, aí eu vou colocar aqui em cima, assim, daí eu vou passar com a régua, ó, descendo nele, aí ele não fica com bolinhas, né, aí eu vou cortar. Ela já vai vir no tamanho próximo mês, com a bordinha, você vai poder ver a bordinha de corte. Então, é essa bordinha que eu vou estar me guiando aqui. E aí E aí E aí E aí E aí Pronto. Cortar aqui a lateral do papel contato. Pronto. Pronto, meninas, ó. Tá aqui, ó, já no jeitinho pra eu anexar a bíblia. É isso que eu vou fazer com vocês agora pra vocês verem. Então, ambas as bíblias, tanto a minha bíblia de estudo da mulher de fé, quanto a minha bíblia da mulher, elas têm a borda arredondada. Então, eu tenho que arredondar essa borda aqui primeiro. Então, é isso que eu vou fazer agora. Vou dar uma arredondada Na borda Pra que ela não fique apontando. Pronto. Daí, eu vou utilizar a fita WASH que a Karen mandou pra mim de presente. Olha que coisa linda Que é essa fita. E vou tentar ver se eu consigo utilizar. Mas eu acho que não vai dar certo porque vai pegar a parte do desenho. Daí, vai impossibilitar a minha leitura, mas eu vou tentar. Deixa eu ver aqui. Vou fechar essa outra bíblia. Daí, deixa eu pegar a bíblia que é correta aqui. Tem que cortar a borda agora. O tamanho certo. Pronto. Pronto. Daí, tá aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vou ter essa... Esse espacinho aqui pra poder colocar a fita WASH. Então, onde termina, ó. Eu fiz ela um pouquinho menor, o tamanho. Não fiz um tamanho grande. Então, eu posso tanto colocar aqui, como eu posso colocar na frente também. Eu não tenho nada na minha bíblia, na parte da frente. Então, é uma possibilidade também que eu posso fazer É tá colocando aqui na primeira folha, caso eu queira. Mas, eu acho que eu vou colocar lá mesmo. Porque aí, eu já leio o versículo de... De Tiago, né? Referente à oração. Pra mim, é interessante. Pronto. O que que eu vou fazer? Eu vou pegar a fita WASH. Essa daqui não vai dar certo, por conta do... Do tamanho, gente. Se eu colocar essa, não vai funcionar. Deixa eu pegar a outra aqui. Uma que eu queira colocar. Eu gosto muito de dar de floral. Que é essa daqui. Essa é uma das minhas favoritas que eu utilizo. Funciona muito bem com essa bíblia, né? Então, vou com ela aqui. Talvez eu vou precisar cortar um pouco, pra poder caber bem. Pra não prejudicar a leitura. A primeira coisa que eu vou fazer... Deixa eu virar aqui pra vocês verem o meu trabalho. Eu vou colocar a fita na lateral. Um pouquinho na borda. Ops. Vou tentar novamente. Pronto. Como eu botei o papel contato, fica bom pra colocar e tirar, né? Pro tamanho que eu preciso. Pronto, ó. Tá com ela na lateral. Aí, eu vou cortar... Essa parte. Pra ficar retinho o tamanho. Tanto em cima, quanto embaixo. Eu já vi aqui que não vai dar certo o tamanho. Eu vou ter que cortar a fita, eu acho. Pra poder caber certinho. Mas, eu vou fazer isso com vocês, pra vocês verem como faz. Caso vocês tiverem alguma coisa assim na bíblia de vocês também. Olha, se eu fosse colocar dessa forma aqui... Ó, ela não ia caber, tá vendo? Olha, ela não ia caber. Ela ia colar na outra página. Ela ia acabar prejudicando... A leitura. Deixa eu colocar ela aqui, retinha. Ela ia acabar tendo que colar na página de cima, ó. Então, eu vou ter que cortar a fita, o asche, pra poder ela caber direitinho. Vou pegar a minha outra tesoura. Eu vou cortar aqui, mais ou menos, no tamanho que eu acho que vai dar certo. Vou cortar ela pela metade. Daí, você salva a outra metade, porque você coloca do outro lado. Não é sempre que você vai ter que fazer isso. Depende da página que você estiver fazendo. Ó, vou salvar esse outro lado, que eu vou colocar ele na parte de trás. Ó, agora vai caber direitinho aqui. Só prestar atenção se eu cortei retinho, teve uma parte que eu dei uma entortada aqui. Mais ou menos reto. Pronto, agora eu vou ficar em pé pra ficar mais fácil o meu trabalho aqui. Vou colocar... Firmar bem essa parte. Daí, eu entro com ela na lateral, gente, assim, ó. Pra ficar bem na parte interna. Daí, eu giro. Pronto. A página tá adicionada, tá vendo, ó. Daí, o que é que eu vou fazer? Desse outro lado, eu vou utilizar o restante da fita. Presta atenção se ela tá retinha. Daí, eu vou fazer isso, ó. Eu vou pegar, vou colocar... Presta atenção se eu não tô prejudicando nenhuma leitura do outro lado. Sempre prestar atenção à integridade do texto bíblico, né? E daí, eu vou colocar... Vou colocar assim. Ai, ficou torto. Pronto. 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 Ficou dos dois lados colado, ó. Pronto, meninos. Aí, aqui, o que é que eu vou fazer? Pra ficar mais firme ainda, dos dois lados, eu vou colocar fita adesiva por cima da washi. Então, eu vou pegar a fita durex. Foi a mesma coisa que eu fiz da outra vez. Vou cortar a ponta pra ficar retinha. Daí, eu vou colocar... Medir mais ou menos o tamanho aqui. Um pouquinho maior, pra não ter problema. Aí, eu vou colocá-la bem em cima, ó. Mesma coisa. Indo aqui da lateral, ó. Do finzinho. Cobrindo. Eu não tenho problema de cobrir a página. Porque ela é transparente. Então, não vai prejudicar a minha leitura do meu plano de oração. Karina, mas pra que colocar o durex? Gente, vai ajudar demais a não ter problemas com a washi. Porque, às vezes, ela descola. Então, pra não ter esse problema, o meu plano de oração, como eu vou estar usando sempre, eu vou querer ele o mais firme possível na minha Bíblia. Cortar aqui bem direitinho. Sucesso. Pronto. Pronto. Mesma coisa eu vou fazer nessa parte de trás, gente. Karina, já voltou o kit pra colorir no site? Flavinha, os kits vão ser esse sábado, amada. A gente vai ter oito kits disponíveis pra compra no site. Então, se você entrar nesse sábadozinho de manhã, a gente vai ter, se Deus quiser. Pronto, gente. Eu vou fazer a mesma coisa aqui. Colocando, começando aqui debaixo. Retinho. Só que aqui eu vou ter um problema. Tenho que colocar, pegando bem essa parte, pra não engilhar. Não quero prejudicar a minha página. Pronto. Aí, aqui em cima eu vou cortar, fazer o corte. Pronto. Pra que eu não prejudique a folhinha de Pedro. Pronto, meninas. Deu certo. Olha, eu vou colocar uma pita aqui na parte de primeira Pedro. Só pra realmente garantir que é a sustentação da página. Só porque eu gosto mesmo de ficar bem... Bom, então, a parte de dentro, vocês estão vendo? Eu colei nessa. Mas, como eu tô usando ela como suporte, eu vou tá fazendo essa daqui de dentro também, ó. Com a fita, tá bom? Peraí. Deixa eu passar ela pra cá. Nossa. Eu já fui. Deu uma bolha aqui, mas tudo bem. Vou passar a régua aí. Pra ver se eu consigo descolar essa partezinha aqui. Pronto. Fica retinha. Pra ver se eu consigo puxar com a tesoura. É um trabalho tão delicado, gente. Eu sempre tenho muito cuidado porque não quero prejudicar a minha bíblia, né? Deu só uma colinha. A fita se colou aqui. Pra ver se eu consigo salvar. Ai, foi pior. Pronto. Deu certo. Graças a Deus. Pronto. Agora eu vou cortar os excessos. Cadê a minha tesoura roça? Cadê a minha tesoura roça? Pronto. Vou mostrar pra vocês como ficou lindo. Pronto. 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 A bíblia da mulher da SBB. Ele vai estar disponível pra vocês próximo mês. Esse mês eu não vou me preocupar em colocar ele ainda não. Porque a gente tá com muita coisa pra fazer. Eu tenho realmente outras prioridades. Mas próximo mês eu vou estar colocando no site pra vocês, tá bom? Vou mostrar aqui como ficou lindo. Olha. Fiz a folha dele um pouquinho menor. Então tá aqui. Deixa eu abrir a bíblia pra vocês verem. Vou colocar provavelmente um marcador nele. Tá aqui. Tá ele bem anexado à bíblia. Bem seguro. Daí coloquei aqui. Também tá com fita dos dois lados. E na primeira folha de pedro eu também coloquei fita. Pra ficar bem firme, né? Porque já que essa página ela tá segura nessa. Então eu salvei a página dos dois lados pra não ter problema. E daí eu coloquei a... A página tem papel contato. E é isso, meninas. Eu vou indo agora. Tenho que resolver aqui umas coisas da loja. Mas graças a Deus agora eu já tenho meu plano de oração pra eu estar utilizando no meu quarto. Orando pela minha família. E os meus amigos e o nosso ministério, tá bom? Deus abençoe vocês. Tenham um dia na presença dele. E muito obrigada pela companhia de vocês. Um beijo. Tchau, tchau.